O que é o Batman? A ideia do Coringa era que qualquer pessoa que tivesse um dia extremamente ruim pudesse realmente enlouquecer E ele faz isso, ele tenta fazer isso com algumas pessoas, inclusive o comissário Gordon, o que mais sofre nessa história Naquele momento, acho que na história, o Batman já é louco, então não dá pra dizer que o Batman enlouqueceu Mas o comissário Gordon foi levado até o ponto de ruptura, mas no fim, acredito que ele não tenha sucumbido a essa loucura total E o Coringa não tenha vencido, pelo menos nesse ponto, em alguns outros pontos talvez ele tenha vencido Foi uma história que foi feita não pra ser canônica, depois ela foi inserida dentro da cronologia E agora, vários anos depois, acho que ela é de 86 se não me engano Então são 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois A gente tem essa revisita ao conceito, mas agora pra outros personagens Enfim, pra começar com essa coleção dos vilões do Batman, eles resolveram pegar o Charada O Charada é um vilão que foi criado lá pelo Bill Finger e pelo Dick Sprang em 1948 Detective Comics 140, logo nos primórdios, aos primeiros 10 anos do personagem E desde o início, ele tem uma característica meio Coringa lá do Bill Coringa mesmo era pra ser um vilão de uma nota só, de uma única edição E no fim, ele tomou a proporção que a gente tem hoje O Charada, ele surge não necessariamente como um assassino, como um ladrão Mas como um picareta que quer ganhar do Batman de todo jeito com charadas Com labirintos, com enigmas Bem, ele sempre foi meio galhofa, sabe? Desde os anos 40, passando por todos esses anos 40, 50, 60, 70 Os anos 60 especificamente E nos anos, entre os anos 90 e os anos 2000, né? Antes décadas de 1990 e 2000, sem saber exatamente como trabalhar com o Charada Resolveram fazer até uma redenção E é um cenário bem interessante da redenção do Charada Porque o Edward Nygma, ele é extremamente inteligente E essa super inteligência dele, que não foi feita pra fazer armamentos com kriptonita Como o Lex Luthor Ele começa a resolver enigmas Resolver crimes, ajudar o Batman, ajudar os super-heróis Claro que isso é jogado, embora, jogado no lixo Com os Novos 52, onde o personagem, ele mais uma vez transforma num vilão Só que um vilão dos Novos 52, então ele tem que ser mais violento Ele tem que ser mais assassino E no fim, os Novos 52 transformaram o Edward Nygma num Coringa lá do B Um Coringa com um penduricalho, que são essas Charadas Mas não tem muita diferença entre os dois Tanto que a saga, acho que foi o Batman no zero Que foi focado no Coringa Foi focado no Charada E é justamente o Charada contra o Coringa Tentando destruir Gotham City Ele perdeu muito da sua identidade Pelo menos pra mim, o que eu gostava Que era o Charada, que o Charada foi transformado nos anos 90 e 2000 Bem, nessa série Um Dia Ruim, nessa história do Um Dia Ruim A gente vai ter uma história do Tom King com Mitch Jelots Os dois juntos, eles vão explorar um pouco as origens do Charada Quem é o Charada, explicar pra gente Onde ele começou, por que ele age da forma que ele age E como ele vai ser transformado Tudo começa, na verdade, com o Charada Sem Charada nenhuma, sem enigma nenhum Matando uma pessoa aleatória na cidade E se entregando pra polícia e chamando o Batman Ele quer conversar com o Batman sobre alguma coisa que a gente não sabe A polícia leva ele pro Arkham e deixa ele preso No meio disso, ele começa a fazer o caos Mostrando todo o conhecimento que ele tem sobre tudo É praticamente uma bela domiciclopédia Muito mais que uma enciclopédia Ele conhece as pessoas Qualquer policial, qualquer pessoa em Gotham E ele ameaça elas A ponto de levar essas pessoas A completa loucura E isso vai deixando toda Gotham City cada vez mais tensa Cada vez mais com medo do Charada E é a partir disso que a gente vai conhecer um pouco mais Da infância, da adolescência do personagem Essa parte mais amarelada que a gente tem Quando ele tá ainda na escola Ele tem um professor que gosta de fazer charadas E é justamente por causa das charadas Que o Edward Ele não consegue tirar 10 nas provas E o pai dele, sendo o diretor da escola Um pai extremamente violento Ele apanha muito do pai Por não conseguir tirar 10 Não importa Que as respostas sejam meio aleatórias Desse professor Enquanto isso A ambientação do presente Ela vai ficando cada vez mais violenta Cada vez mais intensa É um suspense policial Muito imbuído num horror do tipo Seven Do tipo Dália Negra A arte realista do Mitch Gerards Também impõe isso Impõe esse horror que vai crescendo Essa questão da escuridão que vai crescendo As sombras que vão crescendo Cada vez mais Simplesmente Utilizando esse realismo Com uma pintura Lembra, né? Uma colorização que lembra um pouco Uma tinta óleo Sempre enclausurado Nesses enquadramentos Ora gradeados Como essa página Onde a gente tá Ora Nesses Quase widescreen Esses são Enquadramentos mais esticados Mas ainda assim Você não tem liberdade em nenhum deles Você não tem liberdade Nas grades Você não tem liberdade Nessas Panorâmicas enormes Que você não sabe o que tem em cima E o que tem embaixo Todo esse empilhamento Restritivo De leitura De narrativa gráfica Vai imprimir Um horror Ainda maior Vai trazer todo esse horror Que o Tom King Tá querendo impor Pro personagem do Charada Interessante É bizarro A forma como o Charada É tratado aqui O horror que ele pode Causar Sem as amarras Que ele sempre teve Esse é um teste Que o Tom King Quer mostrar pra gente Aqui não tá dizendo Que é black label Que não é nada Tecnicamente é canônico Vamos ver Como que isso vai ser Trabalhado Pros próximos Pra série mensal Mas por enquanto Dá pra Considerar que é canônico E tem outros Dias ruins Com outros personagens Então eu pretendo Voltar aqui Pra falar sobre eles Enquanto isso Quero saber Se vocês gostam do Charada Leram ou não leram Gostaram ou não gostaram Dessa história Gostam do Tom King Do Mitch Gerwitz Juntos ou separados A gente conversa Comentários Por enquanto me sigam Nas redes sociais No arroba Pessoal A gente fala sobre filmes e séries Tem também Toda compra No link da Amazon Tem um link Aqui embaixo Se vocês comprarem Qualquer coisa Por esse link Vai ajudar bastante O canal A trazer sempre Coisas novas E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu O Rafael do Multifórcio 38 E outras pessoas A gente conversa Sobre filmes e séries Quadrinhos Faz várias entrevistas Faz recomendações Então procure o Spotify Incluente Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos